Vírus Onde é que vai cair a bomba? Quem é que vai pagar a conta? Pela minha paranoia Noia O novo vírus se apresenta Não de forma biológica Mas sistematicamente patológica Guerras, armas, conflitos políticos A grande praga letal dos últimos dias Não existe a cura Senão a extinção da causa Alimenta e vence armas Solidariedade e vence ganância